Florival Ferreira traz sua visão política no quadro Opinião, confira. Dia 19 passado, você se lembra, eu falei aqui sobre os reversos cíclicos que tem enfrentado o ensino superior em Paracatu desde os tempos imperiais. A bola da vez, mais uma vez, era a Faculdade do Noroeste de Minas, Finon, instituição pioneira, então, com ordem de despejo determinada pelo juiz Fernando Lino dos Reis. O motivo? Falta de pagamento do aluguel das suas dependências localizadas às margens da rodovia Lírio-Herval, 3.405, no bairro Paracatuzinho. Agora, o perigo está afastado. Quer dizer, por enquanto, é que a única educacional mantenedora da faculdade e de propriedade do médico e empresário Rui Muniz, bem como, diz sua mulher, Tânia Raquel de Queiroz Muniz, conseguiu na Justiça, dilação do prazo de despejo, de 15 dias para 6 meses. Fim do esse prazo, contudo, em caso de não quitação do débito histórico, superior a um milhão de reais, acrescido de juros, correção monetária e outros acréscimos contratuais, o despejo deverá acontecer dentro de 15 dias. Tânia Raquel de Queiroz Muniz foi aquela deputada federal que conquistou notoriedade quando da votação do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Cada parlamentar, na hora do voto, com transmissão ao vivo pela televisão para todo o Brasil, podia dirigir à nação uma pequena mensagem. Ela aproveitou a oportunidade e derramou elogios mil sobre a administração do seu marido, Rui Muniz, prefeito de Montes Claros, norte de Minas. No dia seguinte, seu marido, que respondia a processos sob acusação de irregularidades em seu governo, foi preso e depois liberado. Música Música